Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão. O pau de benota montado na falcão, cheio do tolho, chamando atenção. Zona Leste de Tiradentes é nóis. Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis. Boa pra nóis, minha família! Estamos aqui com o campeão da BDA 228, Apolo. Ele que ganhou a seletiva pro Esquenta BDA 5 anos. O que vai ser o Esquenta BDA 5 anos? É uma preparação pra nossa festa de aniversário, que vai ter uma premiação de 10 mil reais e mais alguns sorteios que eu vou falar pra vocês. Mas e aí, mano, como que é o sentimento aí de tá ganhando a vaga pra essa batalha histórica, tá ligado? Junto aí com o Guri na grande final, mano, foi uma batalha sinistra. Tanto você e ele se classificaram e vão enfrentar aí mais oito MCs na grande final aí, parça. Fala pra nóis. Não, primeiramente, antes de ganhar a vaga, foi da hora de ter voltado a ganhar a aldeia, tá ligado? Cheguei em umas finais aí que eu colei esse ano, bati na trave, perdi final pra caralho. Mas aí só de ter voltado já, ter sido campeão já foi bom. E aí com a vaga, melhor ainda, né, mano? Pô, não é sempre que você pode disputar uma batalha valendo 10 mil reais. E também, tipo, vários MCs de alto nível, creio, que vão encostar. Então vai ser uma coisa, tipo, bastante boa em questão de oportunidade também, de você enfrentar uns MCs que você acha foda. E é isso, mano, satisfação também pelo Guri ter chegado na final, moleque que tá numa correria monstra aí, mano. Tá se destacando bastante em várias batalhas aí que ele tá colando. E é do interior, tá, representando bastante São Paulo. Então só de ter um moleque desse também tendo uma oportunidade já é muito foda, tá ligado, mano? De verdade, mano, Apolo e Guri classificados pra grande final, que vai ser dia 5 de abril. Daqui a um mês, galerinha. O que que vai acontecer? Vai ter uma batalha de 16 MCs, tá? Com uma premiação de 10 mil reais. Pela primeira vez a gente vai fazer essa premiação na nossa batalha, mano. Nunca conseguimos com uma quantia tão alta assim de premiação, tá ligado? Muito obrigado, muito obrigado. A sorte ao vivo, tá? Que também vai sortear um Jeep, mano. Esse carro aqui, velho. Vamos um pouquinho pra lá, Apolo. Rapidão, só pra galera ver. Galera, não é esse carro, mas é um carro igual a esse, tá? Esse daqui é o que nós vamos ficar filmando e divulgando pra vocês. Mas é um Jeep idêntico a esse. Zero quilômetros. Que vai na sua garagem por 20 reais, mano. Esse é o número do ingresso, velho. 20 reais. E não é só esse carro que vai pra sorteio no dia da batalha. Vai também um iPhone 12 e um PS5, mano. Então, velho, a gente tá fazendo isso pro nosso público. Pra assistir a live, mano, não custa nada, tá ligado, velho? Mas pra você concorrer a esses prêmios, esse Jeep, mais dois itens, que é o iPhone 12 e o PS5, por vintola, mano. Vintola. E aí, cuzão, você vai pedir pro seu pai participar? Eu vou, mano. Eu vou fazer várias contas fake, comprar vários de 20. E aí, se eu ganhar, os caras não vão achar que foram manipulados, né? É, cuzão. E o meu aniversário é dia 4 de abril. É um dia antes da batalha. Imagina se eu consigo ganhar um dinheirinho, ganhar o Jeep. Tá, porra. Aí eu choro, você é louco. Tá, porra. Então, mano, apostem só as fichas aí, galera. Vamos soltar o link essa semana, tá ligado? Pra você que tá concorrendo e comprando o número, que vai dar esse carro pra você, mano. Se Deus quiser, velho. Se Deus quiser, vão ter aí pessoas que vão estar levando. Então, mano, parabéns, Apolo. Tamo junto, pai. Tamo junto, pai. Se é louco, satisfação. Aguardem o Esquenta BDA 5 Anos. Dia 5 de abril, hein? É nóis. Tamo junto. A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O de Benó tá montado na falcão Cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, Sex, Amor, Ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão